Pra vocês, eu sou um papel de carta que vocês amassam, jogam no chão, assim, ó, na rua e pisam. Não é isso. Você é muito considerado. Sempre bem-vindo aqui na minha pensão, Regineu. Tá, tá, tá bom, dona Jo, tá bom. É bom porque, assim, vocês nem vão sentir minha falta, que eu vou tirar aí umas férias prolongadas também, entendeu? Quando eu estiver lá em Miami Beach, vocês nem vão lembrar de mim. Oi? 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 Não, gente, peraí. Que milagre é esse? Onde o trabalhador brasileiro do Correios, tal, cloretariado, vai pra Miami Beach nesse estilo. É, porque, sabe o que aconteceu? Eu ganhei a promoção de 30 anos do supermercado Flórida e eu tô indo fazer uma viagem pra Miami. Gente! Oi! Oi! Eu não acredito, Regineu, você ganhou aquela promoção que tinha que mandar 5 mil códigos de barras e mais 5 mil cupons diferentes, tudo pro supermercado Flórida? Ganhei a promoção, fui lá, fiquei abrindo 5 mil cartas, entendeu? Porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. Quando eu falo que não vale nada, é X9 abrir a carta dos outros. X9? Quando eu falo que é X9. Vamos falar aqui, X9. X9 nada, X9 nada, que eu tive o maior trabalho, entendeu? De ficar mandando carta, de ir recolhendo cupons, 5 mil cupons, mandei carta pra todo mundo. Até pra minha tia do Acre eu mandei carta, tá bom? Eu vou é pra Miami, é com esforço meu, tá? E é isso, é por isso, não é por isso que eu gosto de você, entendeu? Eu tava pensando aqui, Regineu, assim, você não acha que ir sozinho pra essa viagem, assim, vai ser super triste? Eu acho, é por isso, inclusive, que a viagem da direita acompanha aí. Então você tem que levar alguém que conheça as boates gays do mundo todo, até pra você começar a sua imersão nesse universo, né, Regineu? Não, e outra coisa, eu acho que Miami não tem nada a ver com você, cara. Eu acho que você não vai nem conseguir usufruir. Cara, você deveria dar pra alguém que tem mais a cara de Miami, entendeu? Regineu, você não é da família? Quer ser da família, tem que se sacrificar. Tirar de si pra dar para o outro membro da família. Muito bem, muito bem. Parece que o jogo virou, não é? Mas vocês podem ficar tranquilos que eu já escolhi minha acompanhante. É você, Tetê. Tu vai me levar pra Miami? Ah, é lógico. Tu acha que eu ia fazer esse esforço todo pra que o país sozinho? Esse esforço é porque eu te amo, entendeu? Porque eu quero te levar pra lá, te fazer rainha, ter uma lua de mel com você, gostosa. Tu falou em lua de mel? Tu falou eu aceito. Solamente uma vez Ai, vem na vida Peraí, o que é? Gente, parem com isso. Amiga de nós, parem com isso. Eu tô aqui no meio. Solamente uma vez Eu tô aqui no meio. 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 Gente, achei que ia ficar surda. Tá vendo, né, Michael? Você tá vendo. Regineu levando Teresinha pra Miami e você só me leva pra andar de pedalinho na lagoa. Ok. Jéssica, como você é ingrata. Se esqueceu daquela nossa viagem de sete dias em Iguaba Grande? Levamos sete dias pra chegar em Iguaba Grande de Kombi, tá? Pronto. Já acabou a paz e a tranquilidade que estava estabelecida aqui na pensão. Acabou. Ferdinando, derruba a cadeira! Eu não posso aceitar, Dona Jô. Eu não posso aceitar como assim a Rasputia e ir pra Miami. Eu não. Não é possível, Dona Jô. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Para. 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 Eu não aceito. Ai, oba. Ai, peguei. O que é isso? Com inveja. Mas eu não posso aceitar, Jéssica. É isso, você vai aceitar? Não, não aceito. Para, Jéssica. Chega, chega, chega de confusão, pelo amor de Deus. Tá vendo aí, Reginell? Problema que tu me arrumou com a família. Calma, calma. Eu não tenho como ir contigo pra Miami. Calma, Tereza, calma, sem pânico, porque tem uma coisa. Você também vai poder levar uma acompanhante. Como é que é? Eu ouvi bem, assim. A Terezinha vai poder escolher mais uma pessoa pra levar. Ouviu bem. Como é aniversário de 30 anos lá do Mercado Flórida, eles estão podendo emitir uma passagem que é tripla. Então, eu escolho Terezinha e ela escolhe alguém. Terezinha, quando eu te vi hoje eu te achei tão magra. Esse vestido te valorizou, te deu uma cintura. Sério, Viara? Você tá magra. Dá uma volta aqui, gente. Sério? Ela não tá magra, gente? É aqui.